Presidentes dos países do Mercosul se encontram hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina, para a reunião de Cúpula do Bloco. Quem está lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Márcia Fernandes. Olá Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já deixou o Brasil, está a caminho aqui da cidade de Santa Fé. A previsão é que ele chegue às 11h30 da manhã aqui, ele chega, segue direto, vem direto aqui pra Cúpula do Mercosul e é recebido aqui pelo presidente da Argentina, Maurício Macri. Depois, ele se reúne com os outros presidentes, as outras lideranças da América do Sul. Na plenária, além de assinar vários acordos, o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. A previsão é que o presidente só chega ao Brasil, volte ao Brasil hoje às 3h30 da tarde. E olha, agora de manhã está previsto um café da manhã, que vai reunir os presidentes dos bancos centrais de todos os países do Mercosul e também os ministros da economia. O ministro da economia, Paulo Guedes, ele chegou aqui ontem, se barcou ontem aqui em Santa Fé e durante a noite ele conversou com jornalistas. Ele disse que o Brasil quer abrir o bloco para a economia mundial. Vamos ver. Economia internacional, o que é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. O mundo inteiro cresceu muito mais do que a economia brasileira durante 30 anos, porque eram economias que estavam integradas, todo mundo crescendo junto. E o Brasil ficou para trás na história. Então nós queremos trocar o eixo também, sair do modelo de substituição de importações com o modelo de integração competitiva com as economias globais. Em serviços, em investimentos, em comércio de bens e serviços. Então nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Olha, e aqui no Mercosul, além do Brasil assumir essa presidência pro tempo, o Brasil também deve assinar uma série de acordos. Um deles prevê a questão dos dados de celulares, é a questão do fim da cobrança do ruomo internacional. Quando uma pessoa viaja de um país para outro com o seu celular, há uma cobrança de uma taxa. Quando você sai do Brasil para a Argentina, por exemplo, há uma cobrança de uma taxa. Com esse acordo, não vai mais haver a cobrança dessa taxa. Não vai precisar mais pagar essa taxa no outro país. Bem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele comentou sobre isso e ele disse que as expectativas para esse encontro do Mercosul este ano são positivas. Vamos ver. A expectativa é de, antes de mais nada, um bloco que está renascendo, que está se recolocando no mundo. E além disso, que está conseguindo aspectos importantes, inclusive para as pessoas, não só empresários, mas, por exemplo, o fim da cobrança extra de roaming para celulares, quem vai viajar agora entre os países do Mercosul, não vai pagar tarifas extras para uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população. Olha, e a cúpula neste ano é na cidade de Santa Fé, que fica no centro da Argentina. Essa cidade é a capital da província de Santa Fé e é uma cidade que é conhecida como o berço da Constituição Argentina, porque foi aqui que a Constituição foi trabalhada, foi escrita pelos argentinos. É uma cidade que fica bem no centro, uma cidade muito aconchecante, que se preparou para receber essa cúpula do Mercosul. Vamos ver na reportagem. Com pouco mais de 500 mil habitantes, a cidade é conhecida pela bela paisagem, como a ponte suspensa, que corta as águas da Lagoa Setúbal. A rotina do lugar mudou com a chegada da cúpula do Mercosul. Já no aeroporto, as operações foram reforçadas para receber as delegações estrangeiras. Mudanças também no trânsito da cidade, com bloqueios e operações especiais perto do centro de convenções, local que vai sediar o encontro, e nos arredores dos hotéis, que vão hospedar os presidentes, ministros e representantes de outros países. A segurança também foi reforçada para receber a cúpula do Mercosul. Cerca de mil homens de quatro forças federais trabalham em equipe com a polícia local. A expectativa é que a cidade receba mais de 5 mil pessoas. Hotéis e restaurantes também se prepararam para o novo público e, na intenção de agradar os visitantes, investiram na cultura local, com vinhos, cervejas e os tradicionais alfajores santafesinos. A estimativa da prefeitura é que mais de 100 milhões de pesos argentinos movimentem a economia local durante o encontro internacional, a cidade conhecida como Cordial, pela hospitalidade do povo, de portas abertas para o Mercosul. Está preparado com a infraestrutura necessária e com todas as condições para que uma actividade desta característica se celebre da melhor maneira.